Aleluia Jesus, desejar o meu agradecimento para o André que está nessa campanha aos irmãos que vieram, tanto o pregador como os cantores que Deus abençoe ricamente obrigado por ter vindo e creio que vai ter novas oportunidades e nós estamos adorando ao Senhor junto e cada um de vocês que veio Aleluia Jesus, já vamos estar orando pelo nome da Marilene também então cada um de vocês que você veio não deixe de perder a sua bênção saia daqui abençoado, creia no milagre guarda a palavra no coração Aleluia Jesus, fecha teus olhos nesse momento Senhor meu Deus e meu Pai eu oro Senhor por cada alma aqui nesta noite Senhor que a Tua misericórdia Senhor venha reinar sobre nossas vidas Pai o Teu amor Senhor venha ser implantado em nossos corações Senhor em nome de Jesus Senhor abençoa essas almas leva em segurança para a sua casa Pai eu oro Senhor pelos pedidos de orações Senhor desta campanha Senhor que o Senhor venha agir Senhor o Teu milagre Senhor porque aquilo que é impossível diante dos homens é possível em Tuas mãos Senhor e eu creio no Teu poder eu creio na Tua glória Senhor eu creio no Teu agir meu Deus eu oro também sobre a vida do irmão da irmã Marilene Pai que o Senhor venha visitar essa enfermidade Pai venha colocar por terra Senhor em nome de Jesus Senhor despede o Teu povo Senhor abençoado Pai é o que eu te peço em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Jesus estenda suas mãos para o céu que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o grande amor de Deus nosso Pai a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos e todo aquele que crê diga um amém bem-vindo para a igreja Amém Vão em paz que o Senhor acompanhe cada um e não deixe de cumprimentar o Senhor Amém Amém